Senhor Presidente, antes disso eu gostaria de agradecer a presença do deputado estadual Márcio Paulin, que é presidente da Comissão de Indústria e Comércio. É muito bem-vindo aqui o deputado Márcio Paulin. E também ao vice-prefeito de Castro, Marcos Bortolini. Sejam bem-vindos a essa casa. Também muito bem-vindo, vice-prefeito. Senhor Presidente. O deputado Zandira Fegalho. Senhor Presidente, enquanto a deputada...